No dia 31 de dezembro de 1999, existiam muitas dúvidas e expectativas para a chegada do terceiro milênio. O mundo iria continuar? Como as tecnologias impactariam a vida das pessoas? Se voltarmos alguns anos, a edição da Tribuna de Minas destacava neste dia o maior réveillon de juiz de fora. Trechos da Avenida Rio Branco seriam fechados para a festa da virada para os juízes foranos. Dá uma olhada na programação, com direito a tradicional chuva de papel picado e queima de fogos com um show no trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar. Outras páginas destacavam as vendas do final de ano, a economia e falavam do tal bug do milênio. O bug do milênio gerou discussões e teorias foram criadas sobre um possível caos social que viria a acontecer. Isso porque existe uma dúvida de como a tecnologia da época iria receber a chegada dos anos 2000. Os computadores registravam as datas de acordo com os dois últimos números de cada ano. Por exemplo, em 1998 era registrado 98, em 1999, 99. E o que iria acontecer com a virada do milênio? Tudo seria reiniciado com o 00? A verdade é que os únicos atingidos foram os programadores da época que tiveram que adaptar as tecnologias. A virada do ano aconteceu em Juiz de Fora, com muita festa, queima de fogos e cerca de 20 mil pessoas celebraram a chegada do terceiro milênio na Avenida Rio Branco. Os computadores seguiram funcionando normalmente. Você se lembra onde estava na virada para os anos 2000? Tchau! Tchau!